Lendas de Lúnia Oficial Princesa Eir Lime Invocadora Deice Yuki A Elfa Arjen Mago Real Dain Ralf O Lutador Sieng O Cavaleiro Errante Ryan O Caçador De Recompensas Gaon Iris Azuka A Espada Shin Kirg O Templário Kali A Bruxa Vou ficar devendo os combos da Arta no momento Também vou ficar devendo a da Dark Eir e da Ninja Olá, eu sou o Imperador Bem-vindo ao canal Lendas de Lúnia Oficial E mais um Guia Definitivo dos Heróis de Lúnia Além disso, tem acesso a informações sobre os personagens e criaturas mitológicas, deuses, espíritos e mostros E há lugares lendários que todo heróis que todo herói precisa conhecer, decor Afinal, nunca se sabe quando o mundo estará novamente em perigo Bem-vindo ao reino de Rhodesia E aí E aí Obrigado.